Espero que essa câmera não derrape e ela grave Eu vou estar, nesse momento, entrando aí no local, certo? Ainda tá dando uns pingos de chuva aqui Cara, mas eu vou ser sincero pra vocês, não é fácil estar gravando no local desse Principalmente dessa forma e tudo, opa, opa, opa Cara, que esquisito, eu vi esse toco aqui, já achei que era algo, pessoal Cara, cê louco, vamos lá, dá continuo, opa, opa, olha lá, olha lá, olha lá Cara, cê louco O meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? Opa, 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 opa Cara, dá uma olhada nisso, pessoal, olha isso Olha aí, Rui Cara, cê louco Opa, 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 opa A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou estar seguindo O caminho com essa chuva aqui Não vai ser fácil chegar lá, hein Ah, de guarda-chuva aqui, segurando lanterna E tudo, cara, não é fácil Ah Ah, pessoal Nós estamos aqui com o seu João Aqui foi essa noite que está chovendo bem É, deixa eu encostar mais aqui Para poder conversar aqui com ele Como é que está, seu João? Tudo bem? Tudo bem Ah, que bom Estamos aqui já para rever o pessoal de novo Fazer a filmagem lá no local Não tem jeito, eu vim gravar com guarda-chuva Está vendo? Guarda-chuva aqui E não molha, né? Ah, e como é que está o senhor? Faz tempo, hein? Está tudo bem Ah Deixa eu ver se eu inverto essa lanterna aqui Em vez de deixar essa aqui de testa Assim eu faço isso aqui, assim Aí pega nós dois aqui, deixa eu ver se vai pegar aqui Pega eu aqui, deixa eu ver se pega o senhor aí Aí, pega aí também, senhor, aí, que bacana Está filmando, está filmando, está gravando E aí, como é que está o senhor? Tudo bem E as onças? Como é que está por aqui as onças? As onças não vi mais Não vi mais? Não vi mais É Está com muitos anos, quando a ponte era velha Sim Ela passou a cerca, assim, parou na cerca Mandou ela virar, bater parma e saiu na carreira Para cá Oh É uma pintada grande É Pintada grande, só que eu não virei as costas para ela Eu estava com a faca, assim Sim O cabo segura, assim, na mão Ah Aí, se ela pular para cima, eu levo a faca de cima para baixo Certo E isso já tem muitos anos Aí eu bati parma para ela Ela saiu correndo Pulou lá na que pé de limão, ali, onde foi desmaiar Corajoso, hein? Por que se ela vem em cima de você? É, mas eu só que não virei as costas Ah Ela parou, parou na cerca e ficou aí Ah Aí eu bati parma para ela e saiu na carreira Assim, pulou lá na que pé de limão, claro Ah E aí faz quanto tempo isso? Isso aí está com muitos anos Mais ou menos É Está com muitos anos que apareceu Depois eu vi ela descendo no canavial Eu fui lá da outra banda Ah Ela vinha descendo, ela parou assim Ficou me olhando Aí eu estava com a Com a foice Uma foice do cabo Foice assim que eu põe no cabo, né? Sim Aí ela voltou para trás na carreira Subindo a subida Esse canavial grande Certo Foi lá onde Rapaz, eu estou segurando a câmera aqui Mas os pernilongos estão me atacando, hein? É Rapaz, tem uns pernilongos monstros Furando meu dedo aqui, pessoal Vocês não tem noção Sai o braço aqui, ó Você sabe o que é bom? Hã? O pernilongos? Hã? Um pouquinho de quirolina assim E eles caem fora Criolina? É mesmo Agora ele manda eles embora Bom saber, obrigado Aí passa assim no braço Hã? Né? Rapaz, estão furando tudo aqui, pessoal Não dá para continuar aqui Os pernilongos, eles caem fora É Eles não gostam de ser da quirolina Certo Então tá Eu vou estar gravando lá No local lá, tá? Tem autorização? Posso estar gravando lá? Pode Então tá jóia Eu vou estar gravando lá no local Ver se eu consigo ir para vocês, tá? Pessoal O pernilongo está ferroando demais aqui Foi um prazer ter falado com o senhor novamente aqui, ok? Bom É isso, pessoal? Cara, tá Cara, te juro Tem uns pernilongos monstros aqui me ferroando Mas ontem tinha bastante pernilongos Ontem tinha mais que hoje? Tinha Nossa, então você dormia de um lugar e acordava no outro É Mas tinha bastante Aí eu batia nele com peixe de var assim Oh, louco Então tinha bastante Ah, tinha bastante Só que eu já perdi uns 2 a 3 litros de sangue Que vocês tenham noção Bom, enfim Fala para o pessoal aqui Um forte abraço para eles Para eles também Claro, um abraço, né? Um abraço lá para eles É Fala a idade do senhor para eles E a idade? 200 anos 200 mil anos Você é louco, pessoal? É isso Eu vou estar seguindo em frente aqui Muito obrigado pelo... Pode falar Eu nasci em Guararapes Em Guararapes Então eu sou de... De 3... De 3 de 50 É... Dia 3 de outubro Poxa Eu nasci em outubro Ah, que legal Nasci lá De lá nós íamos morar Para a banda de galho E a garça Aham Tá jóia Aí... Morei aqui nessa ponte verde Aí quando eles fizeram a ponte nova Aí eu ganhei essa casa aqui Essa aqui é minha mesmo Certo, que legal É casa verde Casa verde Casa verde Tá legal Muito obrigado, viu? É isso aí, pessoal Tamo junto E vamos continuar aqui Para fazer a filmagem lá no call Cara, os pernilongos Estão me devorando Meus braços aqui Eu não estou conseguindo Segurar a câmera na posição Até a próxima E vamos aí Até a próxima Memória é sobrenatural Natural Bom, pessoal Deu um tempinho aqui Debaixo da ponte Ok? Estou mostrando para vocês aqui Isso aqui é uma ponte O rio está logo ali embaixo Cara, vou andar aqui Que não dá para ficar parado Com lanterna não Está horrível Aqui o caminho Não é fácil Certo? Mesmo assim Prosseguindo aqui Espero não escorregar Porque escorregou Logo ali é o rio Para quem já é antigo no canal Conhece aqui o local Certo? Não sei como é que está o acesso Ih, rapaz Está ruim até para prosseguir aqui, pessoal Eu acho que não dá mais Para ir por aqui, hein? Eu vou ter que ir lá por cima da ponte Tem um lugar de descer lá Olha aqui, ó Infelizmente O rio ampliou Chegou até o barranco E aqui é muito mato Não dá continuação para ir até lá Eu vou estar cortando aqui, tá, pessoal? Porque, cara Não dá para continuar aqui, não Se tem acesso lá Eu não vou arriscar aqui Por ainda mais animal peçonhento Vou lá por cima E descer pelo asfalto, ok? É isso Ah, não é fácil, hein, pessoal? Dá uma olhada aqui, ó Infelizmente é descer por aqui Certo? Com cuidado Cara, não vai ser fácil, hein? Enquanto eu estou aqui Assim é uma coisa, tá vendo? Olha os pés aí, ó Pera aí, pessoal Vou fazer o seguinte Ih, rapaz Tá liso, tá liso Tá muito liso Ah, vai ser difícil, hein? Ah, fazer um corte Ah, pessoal, olha Tá feito aí Já desci essa parte aqui Cara, não foi legal, hein? Tá? E é isso Dando continuidade aqui Ok? Cortar esse mato E ver se não vai ter nada Alagado aqui Ah, automato, hein? Olha isso Tá vindo o rosto Por cima da cabeça Você é louco? Eu teria que sair aqui, ó De lá Teria que ter saído aqui Mas ali Mas ali não tem mais passagem Certo? Ah, de vez em quando Ficar escuro aí, pessoal Que são uns pernilongos aqui Ok? Ferroando mesmo Uh Cara, que isso Você é louco Úmido Mata Mata Cara Muito pernilongo Ah Lugar bizarro Sem dúvida Isso Pra vocês terem uma ideia Cê é louco Opa, opa, opa Cara, cheguei a escorregar aqui, pessoal Dá uma olhada Cara, cê é louco O que foi isso? Aí nós estamos se aproximando Aqui, hein, pessoal Rapaz Ah 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 Cara, vocês viram isso ali, cara? Minha nossa Ah 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 Já tô vendo A gente tá bem próximo, tá, pessoal? Olha aqui como é que eu já tô me arrepiando, ó Energia aqui no local Certo? Tirei o guarda-chuva aqui ao lado Porque diminuiu um pouco A chuva aqui do local Cara, cê é louco Ah Minha nossa Bom, pessoal, fiz uma limpeza aqui na tela, certo? Fiz uma limpeza na tela Tirei o plastiquinho aqui da câmera também Ó, pra vocês verem, ó Jogou o plastiquinho aqui agora Entendendo? Ali, ó Certo? Aí o plastiquinho Deixa eu pegar o guarda-chuva aqui Cara, ele veio Olha aqui, ó Pendurado Aí Eu vou tá deixando ele aqui Eu fui olhar, pessoal Tinha três gotas aqui Não tava legal Certo? E se atrapalhar a filmagem Ok, opa Eu vi um vulto passando aqui Eu vi um vulto passando aqui Foi estranho demais agora, cara Eu vi aqui Pode ter sido isso aqui Que fez uma sombra Mas eu acredito Pelas coisas que eu já filmei aqui Certo? Nesse local Enfim Opa Ah Cara, deixa eu confirmar Que eu não tô com Com Deixa eu tentar fazer um negócio aqui, pessoal Calma lá Aí Só vou segurar a câmera aqui agora Desse jeito aqui, ó Tem uma alcinha Eu tô segurando nela Espero conseguir aqui Não sei como é que eu vou fazer Porque eu vou ter que usar Nesse momento aqui Eu vou tá usando aqui Aproveitar Certo? E estar usando Vou dar a volta aqui no local E vou estar usando aqui Cara, que emaranhado De madeira Cipó Um monte de coisa aqui, ó E vou tá usando aqui, pessoal O K2 aqui agora Nesse momento Ok? Deixa eu ver como que eu consigo Segurar a câmera aqui E mais a lanterna Ah, minha nossa Isso Vai ser assim, ó Desse jeito Não tem outro É isso Tô ligando o aparelho Ok? Lugar hiper mega pancada Aqui, dá uma olhada, pessoal Obscuro, né? Não está dando a volta aqui Porque vocês viram O que aconteceu ali no caminho Cara, a árvore mexendo daquele jeito Eu não tinha visto nada enganchado lá Que fez isso acontecer Ok? Cara, aparecem umas redes ali em cima Opa O aparelho parece que marcou aqui, hein? Existe algo aqui próximo a mim? Opa, aí Olha, olha, olha Se aproxime de mim O que há aqui no local Olha isso, pessoal Espero que esteja pegando legal Pra vocês aí Ok? Cara Pra ter um animal Peçonhento enrolado Numas árvores dessa aí É facinho Tem uma gaiola aqui Que eu acredito que isso aqui Seria uma espécie de Arapuca Pra pegar Algum tipo de coelho Ou algo do tipo Certo? Escuta isso Estranho, né? E o aparelho marcou lá pra mim Opa Deu mais um toque aqui no amarelo Olha aí Vocês estão vendo? Deixa eu tirar um pouco aqui A lanterna Deixar mais aqui Ele deu um toque aqui sim No amarelo, tá, pessoal? Cara, eu nem sabia o que é aquilo ali Parece um couro de uma cobra, cara Isso não é legal Mas vocês viram que eu não aproximei aqui Ele marcou? Eu aproximei aqui Desse local Ele marcou aqui Ele marcou Vocês viram que bateu no amarelo aqui, pessoal Espero estar gravando tudo certinho pra vocês Minha mão já está doendo Segurar a câmera desse jeito aqui Erro meu de não ter Opa, 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 opa Vocês viram? Bateu de novo Olha aqui, olha aqui, olha aqui Ah, isso Se comunica comigo Que há aqui no local Ah, isso Olha aí, pessoal Conforme eu entro aqui Olha isso, cara Batendo no vermelho Olha aqui Olha aqui, pessoal Olha aqui, olha isso Olha isso Batendo no vermelho aqui Olha aqui Opa, opa, opa Olha aquilo, cara Eu estava olhando para o aparelho Eu não vi, pessoal Dá uma olhada nisso Olha isso, cara E olha Cara, olha isso, cara Cara, a marcação foi impressionante aqui Dá uma olhada naquilo Dá uma olhada nisso Eu acredito que a hora que eu passei aqui Isso não estava assim Cara, olha Eu vou mostrar meu braço aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar Olha aqui Olha aqui Para vocês verem Olha aqui, enrugado Olha aqui, enrugado 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 Cara, não é fácil Está fazendo filmagem Em um lugar desse Vocês acham que eu estou Olha aqui Eu vou mirar com essa outra lanterna aqui Porque essa aqui Fica muito forte aqui Olha o meu rosto Dá uma olhada no meu rosto Aqui os pelos longos Gente que atacaram aqui Os braços estão todos Está tudo Você é louco E olha isso, pessoal Dá uma olhada nisso Cara, é impressionante ou não é? Cara, você é louco E olha aqui, pessoal Dá outra vez Olha isso aqui Dá outra vez Foi o que derreteu aqui Opa, 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 opa Opa, 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 opa Cara, olha isso Olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Olha isso, cara Cara, olha os braços Está tudo arrepiado De estar aqui dentro, pessoal Cara, não é fácil Deixa eu tentar segurar a câmera aqui No local Cara, você é louco Parece uma cruz, né? Cara, você é louco Eu vou estar fazendo o seguinte Deixa eu ver se não tem nada aqui Bom, enfim Não quero Deixa isso aqui Eu vou estar usando só o balde aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer o seguinte Eu vou estar posicionando aqui Esse balde Deixa eu ver se ele vai ficar aqui na posição correta Por a lanterna aqui Deixa eu ver como é que está isso aqui Opa Vou mostrar para vocês o que eu estou tentando fazer aqui, tá, pessoal? Eu vou tentar uma invocação aqui no local Certo? Eu acredito que isso aqui deve estar funcionando Legal, cadê a bola? Espero que essa cadena não derrabe E ela grave Eu vou estar Nesse momento Entrando aí no local Certo? Ainda está dando uns pingos de chuva aqui Cara, mas eu vou ser sincero para vocês Não é fácil estar gravando no local desse Principalmente dessa forma e tudo Opa, opa, opa Cara, que esquisito Eu vi esse toco aqui e já achei que era algo, pessoal Cara, você é louco Vamos lá, dá continuidade Opa, opa Olha lá, olha lá Cara, você é louco O meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Opa, 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 opa Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Olha isso Olha aí, Rui Cara, você é louco Opa, opa Cara, olha isso Olha isso, pessoal Dá uma olhada Dá uma olhada Cara, você é louco Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Olha aqui Olha isso Dá uma olhada nisso aqui, cara Olha isso, pessoal Cara, você é louco Escuta 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 Tá aqui em cima Tá aqui em cima Tá aqui em cima Opa Aparece aqui pra mim, eu peço Cara, você é louco Cara, você é louco Olha isso Olha isso Nossa, cara, olha isso, pessoal Cara, você é louco Eu vou estar finalizando o vídeo aqui Certo? Preciso pegar o caminho de volta Não foi fácil estar fazendo essa filmagem Muita chuva no local Diminuiu agora Mas não está fácil Ok? É isso, pessoal Espero ter conseguido algo pra vocês Aqui, foi impressionante Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural E aí E aí Tchau 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 Tchau